Dia histórico no Senado. Graças à luta de Romário, os planos de saúde serão obrigados a fornecer os tratamentos mais modernos e eficazes, salvando vidas. Tentaram nos comprar, quiseram nos calar, mas não conseguiram. Juntos fomos fortes, vidas humanas importam e a ninguém pode ser recusado o tratamento de saúde. Jogamos o jogo de nossas vidas e Papai do Céu mais uma vez nos abençoará com a vitória, que não é minha, mas de todos nós, de toda a sociedade brasileira.